Tem mais duas notícias aqui do G1. Vamos lá, gente. Entendam por que nasceram mais meninos do que meninas. Tirar aqui. Mas depois as mulheres superam os homens. No censo do IBGE. Ô, Valkyria Melo! Saímos do zero a zero, meus queridos e minhas queridas. Estamos, neste momento, com R$5. Faltam R$45 para a gente fechar a meta, meus queridos. Pelo tombo da Zanzan. É isso aí, da Zambeluxa. Faltam R$45, gente. A gente vai fazer uma hora só, tá, gente? Preciso descansar que tem umas outras coisas para fazer aqui. Não há resposta conclusiva, mas o estudo mostra que fetos do sexo masculino são mais resistentes do que os femininos e, por isso, os meninos são maioria no nascimento. Nascem mais meninos do que meninas, mas depois, ao longo da vida, e se se inverte, a população de mulheres no Brasil supera de homens, conforme mostram os dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira, dia 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas por que nascem mais bebês do sexo masculino? A ciência não tem uma resposta conclusiva, mas algumas teorias tentam explicar o fenômeno que é mundial e se mantém há décadas. Um deles é que os fetos do sexo masculino tendem a ser resistentes do que os femininos e, por conta disso, os meninos são maioria no nascimento. No entanto, no decorrer dos anos, os homens, especialmente a juventude, morrem mais por conta de fatores externos, como acidentes e violência. Por essa razão, é a partir dos 24 anos que a população feminina no país passa a ser maioria. São 94,2 homens para cada 100 mulheres. O que acontece na gravidez? A variação cromossômica de Y e X presente no esperma que define o sexo dos bebês existe em proporção igual, ou seja, as chances de que seja conseguido um homem ou uma mulher são as mesmas. Por isso, a razão de nascerem mais meninos do que meninas pode estar no que acontece no útero. Uma pesquisa do Instituto Norte-Americano Fresh Pond, do qual participaram pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e de Oxford, na Inglaterra, analisou 140 mil embriões criados em clínicas de fertilidade, 900 mil amostras de sangue, incluindo com líquido amniótico, e 30 milhões de registros de nascimento e abortos, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. O estudo é um dos mais abrangentes no mundo, e o primeiro é incluir uma extensa base de dados com informações sobre diferentes fases do embrião para estimar a proporção do sexo desde a concepção até o nascimento. A pesquisa indicou, durante a gravidez, bebês do sexo feminino têm uma taxa de mortalidade fetal mais elevada do que os bebês de sexo masculino. Ou seja, fetos femininos morrem mais na gestação, o que explicaria por que nasceram mais meninos do que meninas. A proporção imparcial entre sexo dos fetos na concepção, o aumento da mortalidade feminina no primeiro trimestre, a mortalidade total durante a gravidez maior entre bebês e mulheres, são fundamentais para a compreensão do desenvolvimento humano, diz o trecho do estudo. Cientistas, porém, não sabem dizer exatamente as causas disso. No Brasil, o último levantamento do IBGE, que traz dados de nascimento, é de 2021, e mostra que naquele ano nasceram 1.348.000 homens e 1.287.000 mulheres, ou seja, nasceram 5% a mais de homens do que mulheres. É importante lembrar que o momento da relação sexual à posição pode influenciar do sexo do bebê, como dissemos, a proporção entre homens e mulheres é a mesma e não há qualquer indício científico que possa privilegiar homens ou mulheres nessa corrida. Se nascem mais homens, por que as mulheres são maioria? Segundo os dados do IBGE, na faixa até 24 anos de idade, os homens ainda são maioria da população. A partir dessa idade, as mulheres ficam na frente conforme os seguintes números, 1,5 milhão de homens e 1,546 milhões de mulheres. Sexo dos brasileiros, o feminino é levemente maior do que o masculino, 51,5% das mulheres. O que explica essa mudança é o fato de que, com o passar dos anos, morrerem mais homens que mulheres, especialmente na juventude. Estudo publicado pelo IBGE em 2018 mostra a maior chance de um homem morrer entre os 20 e 24 anos é 11 vezes maior do que uma mulher na mesma faixa etária. Segundo diversas pesquisas, as principais causas de morte entre homens jovens e adultos estão relacionadas a acidentes, violência e comportamentos de risco, como tabagismo, consumo de álcool em excesso, entre outras causas, meus queridos e minhas queridas. É isso aí. Galera vai morrendo. Vamos seguindo aqui. E esses são os dados aí do IBGE, para vocês não perderem nenhuma informação, meus queridos e minhas queridas. E assim se auto-vitimiza, né, Zambelli? Eu também acho. E o Estadão está sendo meio que um veículo, às vezes, de extrema-direita. A gente tem que noticiar para vocês, mas temos que ficar muito atentos ao que está rolando. Vamos lá, mais uma...